E aí galera, bora pra mais um vídeo no canal galera, Cartola FC 14ª rodada, já metralha o like galera e se inscreve no canal, beleza família? Vamos crescer o canal, vamos com dicas pra 14ª rodada. Galera, não fomos muito bem nessa rodada, fizemos 95 pontos com o time do canal e fiz 101 pontos com o time pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, exterra do papai, pra quem quiser tá acompanhando, só pra vocês verem a pontuação, fizemos 101 e 13. Por que que eu falo que a gente não foi bem galera? Porque a gente erramos o capitão cara, acertamos o meio, ataque, goleiro, mas quando chegou no capitão colocamos o Jorge e ele negativou, então tinha tudo pra gente tá fazendo mais de 100 pontos. No time pessoal eu fiz, mas assim, decepcionado, tá? O canal é esse aqui galera, tem dicas de todas as rodadas, tá? Hoje é terça-feira, o mercado abre, eu vou fazer o esboço do time pra vocês, amanhã eu vou fazer o time bons e baratos pra valorização, beleza? Então já corre lá, se inscreve e solta o like. Por enquanto galera, os três mais escalados no momento é Dê Arrascaeta, tá? Quase 2 milhões de times, Dudu do Palmeiras e o mito Dedé do Cruzeiro. Show de bola? Galera, eu vou fazer um mata-mata do canal, tá? De graça, tá? Quem quiser tá adicionando, ó, quem quiser tá participando, deixe nos comentários o nome do time, que eu vou mandar convite pra vocês. E temos a liga do segundo turno, tá? Que o valor da inscrição é 50 reais. Quem quiser também escreve que quer participar da liga segundo turno, deixa o WhatsApp que eu entro em contato com vocês. Vamos ver aqui galera, como é que vão ser as rodadas dessa... quais serão os jogos dessa décima quarta rodada. Ceará vai pegar a Chape no sábado, São Paulo e Santos, é um clássico também no sábado, tá? Sábado também Flamengo e Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense, beleza? Já no domingo, 11 horas, Internacional e Corinthians, Palmeiras e Bahia, Botafogo e Atlético Paranaense, Havaí e Cruzeiro, Goiás e Vasco e na segunda-feira CSA e Fortaleza. Então bora escalar esse time galera, então vamos lá, vamos vender esse perna de pau, tá aqui meu time, tá galera? Pra quem não viu, na rodada passada, Kahneman negativou, Jorge que era meu capitão foi muito mal, Diogo Barbosa e Bruno Henrique também, o resto foi show de bola. Vamos vender aqui? Galera, eu vou começar diferente, essa rodada tem, na quarta-feira tem Cruzeiro Internacional, Copa do Brasil. Até então, tudo bem, não vai interferir no jogo de sábado, porque o próximo jogo é só no mês que vem. Mas na quarta, após a rodada décima quarta, vai ter Grêmio e Atlético Paranaense. Então, tenho certeza que os dois times vão ir com o time reserva, ou até mesmo muito mesclado, beleza? Vamos começar com o goleiro galera? Vale lembrar que tem muitas boas opções, tá? Mas como eu tenho 163 cartoletas apenas, eu vou de Tadeu. Goiás joga em casa, ele fez menos 9 contra o Santos, então se ele, até mesmo se ele negativa, ele vai valorizar, beleza? Mas imagina se ele, se ele sai com SG e ainda faz umas defesas difíceis, vai ser show de bola demais. Então, vamos de Tadeu, tá? O primeiro nosso vai ser Tadeu. Menos 9, tá? A pontuação dele é muito bacana, olha pra você ver. Ele tem 20 gols sofridos, 27 defesas difíceis, uma defesa de pênalti, quem sabe ele saia com SG e dê tudo certo. Então, o nosso primeiro vai ser Tadeu. Beleza? Vamos agora para os zagueiros, beleza? Nosso primeiro zagueiro galera, vai ser Dedé, o mito. Cruzeiro vai jogar com o Havaí, tá? Cruzeiro precisa se recuperar do Brasileirão. Cruzeiro tá na zona de rebaixamento e tem o jogo contra o Inter, mas como eu falei, vai ser uma quarta-feira antes da rodada e depois só no mês que vem. Vamos ver aqui os números do Dedé, 10, 9, 8, 10.60, então só em uma rodada que ele negativou, tá? Tem 20 roubados de bola, uma média de 2 por jogos, 3 jogos sem sofrer gols, é pouco, tá? Cruzeiro vem mal, mas contra o Havaí eu acredito que tem tudo pra ele tá mitando, beleza família? Então, por enquanto, Tadeu e Dedé. Vamos para a nossa lateral galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar Marcos Rocha, tá? Não foi bem, mas foi um clássico, a média dele é muito alta, o Palmeiras joga com Bahia no domingo 4 horas, não tem jogo na Libertadores. Então, o Palmeiras saiu da Copa do Brasil, acredito que possa ir com força máxima, pelo menos nas laterais e na zaga vai com força máxima. Então, o nosso primeiro vai ser Marcos Rocha, beleza? Vamos para o meio campo galera, não vamos fugir do De Arrascaeta, tá? Ele fez 2.10 na última rodada, então tem tudo pra valorizar, como eu falei o Grêmio vai com time reserva. Se não for com time reserva, pelo menos o Jeromel e o Kahneman parece que estão fora, quer ver? Deixa eu só clicar aqui, não, o Kahneman joga, o Jeromel está fora, tá? Então, assim, pode ser que o... eu acredito que nem o Kahneman joga, tá? Pra ser sincero pra você, o Jeromel tá suspenso, então De Arrascaeta é uma excelente opção, a média dele é absurda. Fez 2.10 na última rodada, então pode, além de tudo, valorizar, beleza? Vamos para o ataque galera, nosso primeiro atacante vai ser Dudu do Palmeiras. Ele fez 1 ponto galera, e tem tudo pra imitar nessa rodada. Ele está decepcionando muito no Cartola, tá? Mas vamos arriscar, 1 hora vai dar certo, nosso primeiro vai ser Dudu. Vamos ver os números dele, ele tem 18 finalizações, 2 gols em 8 jogos. Pelo menos está tudo verdinho aqui, então pode ser uma boa opção. Dudu é o nosso primeiro atacante, beleza família? Então até agora já mexemos em todas as posições, falta o técnico, tá? Eu vou colocar o técnico do Palmeiras, tá? Pra valorização, tem potencial de ganhar. Então vamos de Luiz Felipe. Lembrando que Jorge Jesus também é um excelente pra valorização, tá? Mas vamos de Filipão, tá? Espero que ele não faça nenhuma graça e que não mude o time. Bora pra nossa segundo lateral. Como eu falei galera, eu vou pôr Diogo Barbosa. Palmeiras com certeza vai com a zaga titular por não ter jogo. O cara saiu com 3.70, nenhum clássico, perdendo o SG. Então tá muito bem Diogo Barbosa. Vou fazer essa dobradinha do Palmeiras, Diogo Barbosa e Marcos Rocha, beleza? Já no meio campo galera, eu vou colocar Everton Ribeiro, tá? Vale lembrar que isso é apenas um esboço do time. É terça-feira ainda, o mercado acabou de abrir, tá? Veja o vídeo completo, escute pra você entender. Na sexta-feira eu vou estar atualizando o time pra vocês. Então vamos de Everton Ribeiro. Menos 1.30, tá na hora de ganhar cartoleta com jogadores bons, tá? Tenho certeza que Everton Ribeiro é um jogador que todo mundo gostaria de tê-lo. Então vamos de Everton Ribeiro. Nosso segundo atacante galera, vai ser Paolo Guerreiro, tá? Ele deve jogar sim contra o Corinthians. O Inter não vai abrir mão do brasileiro. Joga em casa aquele jogo de domingo, 11 horas. Nico Lopes também pode ser uma excelente opção. Mas vamos de Paolo Guerreiro que tá monstro demais. O cara tá jogando o fino da bola. Então galera, nosso ataque por enquanto tá Dudu e Paolo Guerreiro, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Dedé, Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Tadeu e Filipão. Faltam 3 jogadores galera, temos 37.78, tá? Esse é o time do canal. Vale lembrar, quem quiser ficar ligado no time pessoal é Esther do Papai. É só você adicionar lá e ver, acompanhar, beleza? Mas vamos fechar o time do canal com meio campo. Galera, tem várias opções legais, tá? Tiago Galhardo, Alex Santana, Cazares pra valorização dentro de casa. Bruno Henrique, uma excelente opção pra valorização. Soteudo, o problema é que vai perder cartoleto demais, mas o cara tá jogando o fino da bola. Então tem muitas opções galera, mas eu vou pôr esse cara aqui ó. Gesso vai ficar o meio campo todo do Flamengo, tá? É difícil os três mitarem, mas pode acontecer já que o Grêmio vem com o time em reserva. E o cara tá com seis roubadas de bola, olha isso, aos dois últimos jogos. Então vamos de gesso e ficou um meio campo inteiro do Flamengo, beleza? Não torço pro Flamengo, tá galera? Não sou clubista, mas quando se trata de cartola tem que ser realista. Outra boa opção galera seria Patrick do Internacional, tá? Muito bom jogador, roubadas de bola. Tem outras várias opções legais, mas eu colocaria no meu time o Patrick, beleza? Cazares também é uma ótima opção, como eu falei. Mas por enquanto vamos deixar aqui o Gerson. Qualquer coisa a gente troca na sexta-feira, beleza? Nosso segundo atacante tem Bruno Henrique pra valorização. É uma excelente opção, tá? Gilberto vai perder bastante cartoleta. Pra quem acha que ele vai imitar de novo, eu não acredito, tá? Então fuja do Gilberto. Everton Cebolinha acredito que não joga, tá? Então tem várias opções. Ricardo Oliveira deu uma assistência no jogo passado. Vamos ver aqui. O Anthony contra o Santos pode ser uma boa opção. Chará do Atlético é sempre uma boa opção. Ele costuma pontuar bem sem fazer gol. O jogo vai ser sábado, 21 horas. Davidson do Palmeiras é uma excelente opção. Mas acredito que não sei se ele joga, porque o Filipão costuma mesclar ele com o Borra, tá? O Hélio do Paulista é uma excelente opção. CSA fora de casa. Kaique, galera. Eu não imaginei que eu falaria isso. Mas a média dele tá excelente. Olha pra você ver. Uma boa opção contra o Vasco. Vamos ver quem mais. Bigode, uma excelente opção. Vamos ver quem mais que eu colocaria aqui. Acredito. Derli Gonçalves, não. Então, galera, eu acredito que seria esses mesmo, tá? O jogo vai ser no Maracanã. Bruno Henrique pode ser uma excelente opção. Por enquanto aqui, galera, eu vou pôr o Bruno Henrique pra valorização, tá? Não fez nada na última rodada. Somente pra valorização. Sobrou 10 cartoletas pra gente tá escolhendo um novo zagueiro. Vamos ver se dá pra comprar um zagueiro legal, bacana aqui. Rafael Vaz, talvez pode ser uma boa opção. Eu acho que Igor Rabelo seria a melhor opção aqui, dentre esses que sobrou a cartoleta, beleza? É, porque eu tenho que montar um time pro canal. Luan é uma excelente opção. Vamos ver aqui. Rodrigo Moledo, uma excelente opção, tá? Mas, como eu falei, tem um jogo na quarta. Acredito que vai com o time do titular. Mas não me espanto se o treinador poupar alguns jogadores. Pablo Marin, Truller, é muito bom também. Mas eu vou pôr, galera, o Igor Rabelo, tá? 8.5, acredito que não vou ganhar cartoleta com eles. Mas somente pra fechar o time, beleza? Então, nosso time, galera, ficou desse jeito. Acho que opção de capitão, galera, eu colocaria Diogo Barbosa, tá? O cara tá monstro demais. Acredito que não vai tomar gol. Posso colocar o Tadeu, que tá pegando bastante. Ou até mesmo o Paulo Guerreiro, ou o D. Arrascaeta, ou o Marcos Rocha. Porque Dudu, infelizmente, tá urso de capitão. Por enquanto, galera, eu vou deixar o Diogo Barbosa, tá? O cara tá monstro na roubada de bola. Tá monstro no SG também. É um jogo mais fácil pro Palmeiras. Mas acredito que até a sexta-feira eu não deixo o Diogo Barbosa. Porque o Filipão é cheio de graça. Então, se ele poupar, eu perderia o capitão também. Então, nosso time, se fechasse o mercado hoje, vale lembrar que não é o time pessoal, tá? É o time do canal. Ficaria desse jeito, galera. Então, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, tá? Da escalação. Se você gostou, se você trocaria alguém. Se quiser dicas, também pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Sexta-feira eu faço uma live à noite. Atualizo o time na parte da manhã. E à noite eu faço uma live com as últimas do Cartola, beleza? Amanhã, galera, tem bons e baratos. Vou postar pra vocês. E até o próximo vídeo, família. Tchau. Tchau.